E aí Edson, pesado aí? Aí o Edson Costa pegando o peixe, olha lá! Olha lá o pessoal, a cavalinha morrendo lá, olha! Tadinha, Aderson! Edson, foi fácil, Edson? Olha, dá uma olhada nesse bar ao fundo, velho! Olha aí, foi fantástico! Olha que visual aqui, olha! O trabalho em equipe da galera aqui! Adrenalina 150! Que maravilha! Peixe, peixe, esse é embarcado! Esse é embarcado! Não largamos o poendo e nem o arco! Não, não tem moleza! Tá saindo pessoal, obrigado! Aê! Vamos embarcar agora o peixe do Edson! Vira a foto do colo! Que não vai dar porinho! Estamos aguardando aqui, o Pien vai pôr o peixe pra dentro do barco! Vamos ver a cara da bicha aqui! Aê galera! Aê a cavalona! Daqui a pouco a foto, hein! Linda, linda, linda! Mostra o mar aí, mano! Olha só aonde nós estamos pescando, pessoal! O mar azul turquesa, aqui no sul da Bahia! Show de bola! Cadê o pano? Vamos ver o peixe, Pien! Aê! Tá vendo? Aí Edson, filmando aí, ó! Depois de 15 minutos de briga, tá aqui o peixe! Pra nossa fechada lá em Santo André! Pra todo o pessoal do Leite Esportiva! E nossos convidados! E esse peixe vocês vão ver! Tinha de frito lá! Valeu, velhinho! Valeu Edson, show de bola! Parabéns! Parabéns!